Hoje a TV Lima está aqui no segundo dia da visésima terceira, a feira agropecuária de Pilar do Sul. Saudade no fundo do copo, eu no fundo do poço, dá pra ver que eu tô mal, tá decidido, eu vou atrás de novo. Hoje vai ter som de recaída, nem que eu leve o maior fora da minha vida, mete a cara, coração. No máximo é mais um não na lista, pior que tá, não fica. Hoje vai ter som de recaída, nem que eu leve o maior fora da minha vida, mete a cara, coração. No máximo é mais um não na lista, pior que tá, não fica. Eu tava bem, me dei mal, saudade no fundo do copo, eu no fundo do poço, dá pra ver que eu tô mal, tá decidido, eu vou atrás de novo. Hoje vai ter som de recaída, nem que eu leve o maior fora da minha vida, mete a cara, coração. No máximo é mais um não na lista, pior que tá, não fica. Hoje vai ter som de recaída, nem que eu...